Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Luiz Cameração. Nessa semana não temos lançamentos dos filmes participantes ao Oscar 2017, mas em compensação a mulherada tá aflita com essa estreia. 50 tons mais escuros chegam às telonas agora com uma história cheia de sensualidade. Um drama assim meio romântico, erótico com Chris Gray e Anastasia se atracando o tempo todo no filme. Então, temos a continuação de 50 Tons de Cinza e algumas outras novidades estreando nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Tem o esperado 50 Tons Mais Escuros, a animação Lego Batman, o filme, o nacional Redemoinho e o filme que se passa em BH, A Cidade Onde Envelheço. Estes são os filmes que estreiam em BH e na Grande BH neste fim de semana. Tá no ar o Luiz Camera Ação! Tá todo mundo esperando por este filme. A mulherada que leu a trilogia de A. L. James iniciada em 50 Tons de Cinza estava aguardando ansiosa por 50 Tons Mais Escuros. Eu acabei de assistir Hesh-Longa e posso dizer algumas coisinhas pra você. Na adaptação do segundo livro da trilogia, incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Gray, Anastasia decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. Foi assim que terminou o primeiro filme, inclusive. Só que o desejo fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário. Bem, eu não sou fã dos filmes, eu não li os livros, mas mesmo assim eu gostei muito dessa segunda produção mais até do que da primeira. A história tá mais completa, sabe? Não fica nada no ar e a trilha é excepcional. Quem quiser já pode procurar e baixar na internet porque as músicas são perfeitas pra aqueles momentos românticos, sabe? Quem curte o filme, então, vai gostar da história em si e se surpreender com a quantidade de cenas quentes do longa. Eu perdi a conta de quantas vezes Gray e Ana se atracam no filme. A animação Lego Batman O Filme é um spin-off de uma aventura Lego lançada há algum tempinho. Batman descobre que acidentalmente adotou um garoto órfão, que se torna ninguém menos do que Robin. A dupla formada pelo arrogante homem-morcego e o empolgado ajudante deve combater o crime e prender o Coringa. Bonitinho demais, né? Vamos pro próximo. Já em Redemoinho, Luzimar e Gildo são dois grandes amigos de infância que se reencontram depois de muitos anos afastados. Eles confrontam o passado e, num intenso mergulho na memória, partem para um perigoso acerto de contas. E pra fechar, é com muito orgulho que eu apresento a cidade onde envelheço. A portuguesa Teresa consegue um trabalho temporário de seis meses na cidade de Belo Horizonte. Ela chega ao Brasil com a certeza que não retornará a Lisboa e quer escrever um novo capítulo de sua vida. Teresa é uma jovem portuguesa que decide deixar o país para morar no Brasil. Ela vai direto para a casa de Francisca, uma amiga também portuguesa que, há quase um ano, mora em Belo Horizonte. Por mais que tenha aceitado obrigá-la, Francisca está temerosa sobre como será o convívio entre elas, já que aprecia sua solidão e sua independência. Logo, o jeito descontraído e espiritado de Teresa a contagia, nascendo uma forte ligação entre elas. Eu fiquei muito orgulhoso pela estreia deste filme aqui na capital porque, além de se passar na nossa cidade, ainda tem uma participação especial maravilhosa. Paco, um dos cachorros mais lindos e gente boa que eu conheço, da minha amiga Silvana, está lindão na produção. Essa eu não consigo perder. Está aí uma dica que a gente precisa prestigiar o cinema independente brasileiro. Tudo bem, tem poucas estreias nesta semana. Você está ficando muito mal acostumado. Então, você quer ficar em casa, né? Tenho duas super dicas Netflix bem lindonas para você. O primeiro é o filme O Artista, que foi indicado em 10 categorias do Oscar de 2012. E levou cinco, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Ator para Jean do Jardin. Na Hollywood de 1927, o astro do cinema mudo Jorge Valentim começa a temer se a chegada do cinema falado fará com que ele perca espaço e acabe caindo no esquecimento. Enquanto isso, a bela Pepe Miller, jovem dançarina por quem ele se sente atraído, recebe uma oportunidade tanto para trabalhar no segmento. Será o fim de sua carreira ou de uma paixão? Uma curiosidade. Em 1928, dos 294 filmes feitos em Hollywood, 220 eram mudos. No ano seguinte, um grande salto. De um total de 290, apenas 28 não tinham som. O filme O Artista é mudo em preto e branco, com uma trilha deliciosa. Vale a dica para você se surpreender com essa belíssima produção. Vamos para o próximo, então. Filomena é um filme de 2013 com Jude Dent, indicado ao Oscar de Melhor Atriz nesse ano e que abre um baú do passado sombrio da Igreja Católica Irlandesa. Irlanda, 1952. Filomena Lee é uma jovem que tem um filho recém-nascido quando é mandada para um convento. Sem poder levar a criança, ela o dá para a adoção. A criança é adotada por um casal americano e some no mundo. Após sair do convento, Filomena começa uma busca pelo filho ao lado de um jornalista de temperamento forte. Chegamos ao fim de mais um programa Luiz Câmeração. Eu espero que vocês tenham gostado. No Portal O Tempo tem todos os trailers, as críticas e a programação semanal completa com todos os horários e salas. E tem também muitas novidades aqui no blog LuizCâmeração.com. Inclusive eu escrevi um texto sobre o filme 50 Tons Mais Escuros. Clica e comenta lá. Até mais, pessoal. Semana que vem eu volto com mais super dicas de cinema aqui no Luiz Câmeração. Tchau, tchau.